É o olhar que faz a história, escreve Michelle Perrot em um livro clássico dedicado à história das mulheres. Abordar a história das mulheres exige levá-las a sério, na constituição das relações sociais, das relações entre os gêneros, no desenrolar dos acontecimentos, nos fluxos da história. É uma questão de escolha de olhar, uma opção política, portanto. É a tomada de posição que se volta para reencontrar as figuras, os acontecimentos, as experiências que são as das mulheres na história. O podcast História Presente, na sessão Mulheres no Mundo, tem esse perfil e esse compromisso. Venha participar conosco nesse encontro de falas e ideias. Neste programa, apresentamos Lélia Gonzalez. Lélia Almeida Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Filha de um operário negro chamado Aécio Joaquim de Almeida e de uma empregada doméstica de ascendência indígena chamada Ursinda Serafim de Almeida. Aos 8 anos de idade, Lélia Gonzalez e sua família saíram de Belo Horizonte e partiram para o Rio de Janeiro. Neste período, começou a trabalhar como babá para madames, um trabalho que era muito comum para as mulheres e meninas negras na época. Porém, mesmo com dificuldades, ela conseguiu concluir o ensino médio no Colégio Pedro II e, quatro anos depois, concluiu sua graduação em História e Geografia pela Universidade Estadual da Guanabara, conhecida hoje como ERG. Em 1962, tornou-se bacharel em Filosofia. Lélia Gonzalez foi autora de muitas obras e artigos. Dentre eles, pode-se citar Lugar de Negro, publicado junto de Carlos Rasenbaugh, racismo e sexismo na cultura brasileira, por um feminismo afro-latino-americano e, por último, juventude negra brasileira e a questão do desemprego. Militante da causa de gênero de raça, em sua época, Lélia Gonzalez denunciava, dentro do movimento negro, o sexismo que silenciava as mulheres negras. Consequentemente, por não terem suas vozes ouvidas, também se dedicaram à questão de gênero, isto é, ao feminismo. Porém, dentro dos espaços feministas, as mulheres negras encontravam outras dificuldades, tais como a omissão da pauta racial entre as feministas brancas. A autora questionava a visão eurocêntrica, burguesa e branca do feminismo, pois as feministas não estavam interessadas em lutar pelo fim de opressões específicas das mulheres negras. Nesse sentido, Lélia Gonzalez foi pioneira em questionar o classismo e o racismo do movimento feminista. Logo, defendeu a descolonização do movimento em busca de uma nova consciência feminista que fosse mais abrangente e que não excluísse as demandas das mulheres negras, indígenas e pobres. Outra ação importante que pode ser observada em suas produções foi sua oposição à utilização de uma linguagem acadêmica, pois ela entendia que a população negra tinha pouca ou nenhuma instrução para entender uma linguagem muito rebuscada. Era necessário, então, produzir textos com uma linguagem mais popular e acessível, com o objetivo de conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Foi uma militante do Movimento Negro Unificado, MNU, do qual também foi fundadora no dia 7 de julho de 1978. Atuou em diversas organizações, como o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Coletivo de Mulheres Negras de Zinga, o qual também foi uma das fundadoras. Em Salvador, na Bahia, esteve presente na fundação do Holodum. Assim, cabe destacar que Lélia Gonzalez teve muitas atuações para além da academia. Se engajou bastante em sua atuação política. Na década de 80, foi indicada para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Além disso, em 1982 e 1986, foi candidata a deputada federal. Já participou do PT, Partido dos Trabalhadores, porém, acabou saindo e entrou para o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Em ambos os partidos, foi suplente. Em 1996, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Lélia Gonzalez foi uma grande mulher, sobretudo para o debate sobre questões de raça, gênero e classe na sociedade brasileira. Sua trajetória e história demonstram o quão incrível foi sua militância e seus trabalhos intelectuais. Sua luta por uma sociedade mais igualitária deve ser lembrada e celebrada como um exemplo e inspiração de luta. Você acabou de ouvir a sessão Mulheres no Muro, mais um projeto do podcast História Presente do LPPE e FCH Uente. E não se esqueçam, a pandemia ainda não chegou ao fim. Se puderem, fiquem em casa. Esperamos vocês no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.